Um projeto ambicioso está prestes a transformar o mapa do comércio internacional, a Ferrovia Transoceânica, uma conexão ferroviária de alta capacidade entre o Brasil e o Peru, que promete integrar os oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelo estado de Rondônia. Com um orçamento estimado em R$ 581 bilhões, a iniciativa envolve uma parceria estratégica entre Brasil, Peru e China, representando um marco no fortalecimento da presença chinesa na América Latina. A Ferrovia Transoceânica seguirá a rota da BR-364, ao cruzar Rondônia, passando pelos municípios de Vilhena e a capital, Porto Velho. O objetivo principal da ferrovia é facilitar a exportação de produtos produzidos nacionalmente, especialmente commodities como o minério de ferro e a soja, também reduzindo os custos de exportação e colocando para apreciação do mercado internacional produtos de procedência brasileira. Com uma extensão que atravessa a floresta amazônica e a cordilheira dos Andes, a ferrovia vai ligar o mercado nacional aos portos do Pacífico, ampliando também o acesso aos mercados asiáticos. Pequenos produtores peruanos também devem se beneficiar da ferrovia, que trará melhorias na infraestrutura de transporte, conectando áreas rurais a mercados globais. O projeto está sendo desenvolvido desde o ano de 2014 e as obras têm mostrado avanços juntamente com a Ferrovia Estadual de Mato Grosso. Para o estado de Rondônia, a ferrovia representa uma oportunidade histórica. A passagem do projeto pelo estado deve impulsionar o agronegócio, criando empregos diretos e indiretos e fortalecendo o papel da região no comércio internacional. Além disso, a infraestrutura ferroviária pode estimular o desenvolvimento de áreas adjacentes e atrair novos investimentos.